Hahahaha Acelera forte Hã, hã É o Bill Laden Hã, hã E aí Crono Olha os menino que vem tornado no ronco do mútu E que passa voado acelera no talo Parece um tornado E cortando os vento tá bem assim ela, ela se apaixonou E se quer romance nós é imposto Mas tirando o DJ da chama no caos Se nós deixa a roda apontada pro sol Ou na direção da lua Se é pra tá perdido, perdido, chama também Seja nós de Fire and Blade, R.R. ou mil e cem O barulho da meiota, tu sabe como faz E nós acelera forte, deixa os homens pra trás As barra e a gasolina, tatuou o Petrobras Aspar e a gasolina, tá do O Petrobras Aspar e a gasolina, tá do O Petrobras É que não rouba, se nós é em você Mas nós tira de giro e dá chama no grau Trum, 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 tral, trum, tral, tral, trum, tral, trum, tral, trum, tral, 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 tral Nós deixa a roda apontada pro sol ou na direção da lua Trum, tral, trum, tral, trum, tral, tral, tral Rododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododog hieri-hih.. não vou passar mais é? é Mas deixa a roda apontada pro sol ou na direção da lua Mas deixa a roda apontada pro sol ou na direção da lua Mas deixa a roda apontada pro sol ou na direção da lua